É mais um Ela passava por mim na favela, chamando atenção os playboy E eu no maior sol pra ganhar um trocado, gritava na rua perdendo minha voz Fazia de tudo pra chamar atenção, mas você me desfazia Virava o rosto com cara de brava e fingia que eu nem existia Foi aí que eu foquei nos progressos e mesmo caindo sempre persisti E dei a volta por cima e na rima na hora é o menor MC Hoje ela veio falar que eu tô mudado e não era assim É que puta mercenária nós impulsar, sai no sapatinho Então foi Sem interesse ser assim, porque eu não mudei nada Tô igual antigamente, só que agora no dindinho E se não quiser tu põe o fim, agora tem que ser assim Não quis quando eu queria, não vai me ter parte Sem interesse ser assim, porque eu não mudei nada Tô igual antigamente, só que agora no dindinho Se não quiser tu põe o fim, agora tem que ser assim Não quis quando eu queria, não vai me ter parte Ela passava por mim na favela, chamando atenção os playboy E eu no maior sol pra ganhar um trocado, gritava na rua perdendo minha voz Fazia de tudo pra chamar atenção, mas você me desfazia Virava o rosto com cara de brava e fingia que eu nem existia Foi aí que eu foquei nos progressos e mesmo caindo sempre persisti E dei a volta por cima e na rima na hora é o menor MC Hoje ela veio falar que eu tô mudado e não era assim É que puta mercenária nós impulsar, que sai no sapatinho Então vai Sem interesse ser assim, porque eu não mudei nada Tô igual antigamente, só que agora no dindinho E se não quiser tu põe o fim, agora tem que ser assim Não quis quando eu queria, não vai me ter parte Sem interesse ser assim, porque eu não mudei nada Tô igual antigamente, só que agora no dindinho E se não quiser tu põe o fim, agora tem que ser assim Não quis quando eu queria, não vai me ter parte Tchau, tchau